Olha, o governador Belivaldo Chagas e outros governadores de 17 estados entraram com ação no Supremo Tribunal Federal para impedir que eles sejam convocados para prestar depoimento na CPI da Covid, lá no Senado. Eles querem que o STF declare que a CPI não tem poderes para fazer a convocação dos governadores, já que seria uma afronta ao Pacto Federativo. A ação vai ser analisada pela ministra Rosa Weber.